A melhor internet de Itaporanga e região, ao alcance dos seus dedos e do seu bolso, LGnet. A lei 1102, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, foi publicada nesta segunda-feira, 15 de abril, e reajusta a remuneração dos agentes públicos de Itaporanga, vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o quadriênio 2025-2028. De acordo com a lei, a remuneração do prefeito passa a ser de 20 mil reais, um aumento de 4 mil em relação ao que ganha atualmente. O vice-prefeito passa a ganhar metade disso, ou seja, 10 mil reais, enquanto o subsídio mensal dos vereadores foi elevado para 10 mil e 400 reais, um reajuste de 2 mil e 400 a partir do próximo ano. O presidente da Câmara ganha 50% a mais. Já os secretários municipais também tiveram sua remuneração aumentada de 6 para 8 mil reais. Apesar de aprovada e publicada agora, a lei só vai vigorar a partir de 1º de janeiro de 2025. 35. 35. 35. 35. 34. Wow. 83. 38. 84. 82. 85. 85. Obrigado.